Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Só que o seu verso é infame tio, você é o Kiyazami viu Que eu já faço verso só que contra você agora que eu não cisco Cê é o Kiyazami, eu sou o Kuririn Você lançando o Kiyanzan e girando até os discos Mano, se é que cê pega é bate e volta ou não? Sabe que eu faço você é um vacilão Porque eu faço um verso agora que cê é baba ovo Quesito Kuririn hoje é sua morte de novo Porque cê contou se não é bate e volta Mas tranquilo você fica na revolta Fiz o verso errado mas tá tranquilo Que de qualquer forma sua morte em cima de versos assimilo E cê tá ligado mano que eu já chego na rima no desempenho E cê tá ligado mano isso já é clichê Você chega na batalha e o Breno mandando rima de desenho Que eu tô falando pode pá E cê tá ligado de novo não me assemelho Mas pode pá mano já que você é o Breno Gosta de falar tudo ao contrário Hoje vai sair daqui do avesso Pode pá mano cê é pra mim Por isso que eu te mato Mano é nos 30 segundos E agora pode pá vou te matar mano Você tava falando que ele tava te atrapalhando Era só desculpa pra você travar Ô papiada na moral mano Tem um pessoal aí ó que tá de costa pra batalha Tá conversando alto se quiser conversar mano Vai pro canto Vamos botar com consciência Fechou? O Arne de rimas Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Quem gostou das rimas do Kiazame faz muito barulho Kiazame 1 a 0 tudo que vai Volta! Vem? Ô Deus Mata ele Kiazame Arranca sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver Sangue Pode pá mano que você é um cuzão Cê tá ligado meu mano Se virou no tinta e aqui não é falsão Mas pode pá mano que hoje eu te bato E pode pá mano hoje cê não vai pra casa mano Cê vai ficar todo aleijado Pode pá mano cê é fraco e outra vez Mas não botei a culpa em ninguém A contrário de você que travou Mas botou a culpa no peixe também Pode pá mano eu vou falando aqui Tô avançado Cê tá ligado Mano agora rima aí seus decorados Eu não sou fraco Na verdade eu sou frasco Por isso que de rima basta vir encher o volume Sabe por que não sou fraco? Rimando eu sou frasco Pequeno porque os menores fracos tem os melhores perfumes Se é que você rima cê não aguenta Sabe eu faço rima certamente te arrebenta Até porque cê sabe você é o Paco Usa estratégia contra mim Ignora os pontos fortes E ataca os pontos fracos Mas você não tem só Mano Sabe que eu faço o verso e cê dispensa Insano Provando que você é ruim Agora eu assemelho Pink na cabeça por dentro Ataca o seu cérebro vermelho Só que cê sabe que o aqui eu não afundo É questão cérebro vermelho Na cabeça rosa Pink cérebro Hoje na batalha vai ser mais uma tentativa De ganhar do Brennan Igual a deles de dominar o mundo Terceiro 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 Que delay E quem que é terceiro round grito o quê? Sangue É isso Foco na batalha Só tu omite DJ Vem geral Quero ver matar ele 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 É isso mesmo Ó ó ó Certo ó Só só virar mais uma vez Só mais uma tá Só mais uma ó Só que mano é Pink cérebro Cê perde cérebro Breno tem três crânios Eu sou Pink E Cerberô Só que cê sabe Mano que é 100k Ou é Cerberô Só que contra mim cê travou Certamente desesperou Rima que eu trouxe Mano minha rima é estática Hoje eu te bato e arranco sua Até massa sexólica Cê tá ligado mano E agora cê falou Menor frasco Melhor perfume Só que você já Não é cefálica É sonoridade Eu falo a verdade Cê sabe que aqui eu te mato Mostrando minha disciplina Não é cefálica A questão é sonoridade Batalhando Contra o Breno Escalo Cê falha na rima Ou Cê tá ligado mano Que você falou que o menor Faz com a melhor perfume Isso me explica Mano porque você já ama de Menor frasco Só que cê chega na rima E tá com cheiro de carniça Cheiro de carniça Não dá grito no atrito Sabe eu faço rima Rap e o beat É meu love É questão perfume Meu verso quer o volume No beat Eu boto fogo É coquetel Só que molotov Cê tá ligado Cê falou que o beat É seu love Eu não deixava Pode ir pra mano Cê falou que o beat É seu love Só que o beat te largou Só porque você não encaixava É isso rapaziada Quem ouviu as rimas Ouviu Foco na votação E vote pra um só Barulhos pra quem gostou Das rimas do Breno Barulhos pra quem gostou Das rimas do Kiyazami Treinos Próxima fase